Boa noite inscrito do canal do Mano Jogo Pelado, nesse clima sombrio de suspense, um desafio vai ser lançado, eu tenho certeza, você entendedor de Legend, tu conhece essa conta meu parceiro, ela dispensa apresentações, esse aqui mano, é o parceiro, esse é o Trutignel, o mago mais bolado que representa, o bonde dos Tranca Level, vai segurando meu parceiro nível 69, com 177 mil de poder seco, 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 chama o bonde dos Ninjas, que o desafio vai ser lançado, amanhã, quinta-feira, aquela quinta-feira, dia 12 de março, no CB das 10 horas da noite, eu quero saber meu compadre, quanto que essa conta vai pegar full pote, vou dar uma colher de chá, olha a carta roxa ali, campo de batalha, 11.561 de poder, e o desafio está lançado, comenta aí no Facebook, comenta aqui no Youtube, quanto de poder você acha que a conta do meu parceiro Igniel vai pegar a potada, e finalizando por aqui essa situação, só queria deixar uma explicação, meus parceiros, eu não abandonei a série do Outlast, o episódio 7 vai sair, o que acontece é que eu não estou tendo tempo, meu trabalho, graças a Deus eu estou tendo trabalho, e está me consumindo muito tempo, mas devagarinho eu vou matando essas pendências que eu tenho aqui no canal, vou deixando tudo em ordem, e peço a compreensão de vocês, então para amanhã fica nessa o desafio do Igniel, comenta aí, compartilha no Facebook, avisa lá na tua guild, avisa no Global, desafie o seu amigo, chega lá na escola, Piazinho, fala assim para o Pia que estuda com você, moleque você não entende nada de Legend, quem entende é eu, ah vamos ver então, vamos, vamos lá no vídeo do Igniel ver quem vai acertar o poder, e quem quiser participar, só colar amanhã no CB das 10 horas, nível 65 ao 69, e quem quiser estar presente no Raio de Cal, a gente vai estar aqui ó, Mani Igniel, Noronha vai estar por aqui também amanhã, e a gente faz um piseiro, tamo junto, abraço, então até amanhã a gravação é nóis. Demorou aí compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo, informação e novidade, com os rap de verdade, inteligência e persistência, resulta na qualidade, conteúdo de primeira, quer estar sempre informado, o canal da dianteira do mano, jogo pelado, solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito, sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.